Encosta, encosta Encosta bem, toda a gente gosta Eu gosto também Encosta, encosta, tua boca, ó meu bensinho Toda a gente gosta de viver encostadinho Cada vez que eu vou ao baile, só comigo quer dançar Diz que as outras raparigas não servem para seu pai E a mila do cigarro agarradinho quer ficar Se lhe chamo atrevido, começa logo a cantar Encosta, encosta, encosta bem Toda a gente gosta, eu gosto também Encosta, encosta, tua boca, ó meu bensinho Toda a gente gosta de viver encostadinho Encosta, encosta, encosta bem Toda a gente gosta, eu gosto também Encosta, encosta, tua boca, ó meu bensinho Toda a gente gosta de viver encostadinho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é isso? 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 O que é isso?